Olá, amigas arrasadoras! Vamos falar hoje de uma dúvida muito recorrente aqui que vocês mandam no meu direct sobre esse trabalho de marca pessoal que eu tanto falo, que é a questão do arroba. Se você deve trabalhar com o seu nome ou se você pode botar a marca da sua empresa, do seu negócio. Tem muita gente confundindo que marca pessoal é o arroba em si. Ah, vou criar um arroba com o meu nome, então vou trabalhar a minha marca pessoal e não posso trabalhar a minha marca pessoal lá no arroba no perfil do meu negócio. E, gente, isso é um grande engano, isso é um equívoco. Marca pessoal não significa só ter um arroba no seu nome, um perfil no Instagram no seu nome. Você pode e deve e vai se diferenciar muito dos seus concorrentes se você tiver um trabalho consciente de marca pessoal no perfil do seu negócio. Pra quem é profissional liberal e autônomo, é meio óbvio, é meio que uma escolha óbvia você acabar trabalhando o arroba no seu nome, apesar de que tem algumas pessoas que não usam o próprio nome, usam o nome de uma clínica ou de um projeto e tá tudo bem também. Mas é meio que uma escolha óbvia porque a gente sabe que os perfis de pessoas acabam atraindo mais engajamento aqui nas redes sociais do que os perfis com nomes de empresa, né? Porque as pessoas que estão aqui, elas querem conhecer pessoas. É uma coisa que tem muita pessoalidade no Instagram e os perfis pessoais, não é pessoal, conta pessoal, é conta profissional, mas que são perfis com nomes de pessoas, naturalmente eles atraem mais os olhares. As pessoas ficam mais curiosas, aquela velha história de que pessoas conectam com pessoas. Mas, gente, isso não tem absolutamente nada a ver que quem tem um nome com um arroba, que é o nome da empresa, não pode e não deve trabalhar marca pessoal. Vou dar vários exemplos aqui ó, eu tenho alunas no curso de marca pessoal que já estão mais conscientes, um passo à frente, né? São mais visionárias que os concorrentes e elas têm fábrica de lingerie e a gente tá vendo aí um crescimento absurdo da presença da dona, da influência da dona, da participação da dona lá no perfil do negócio. E isso traz mais atratividade e engajamento pro perfil da empresa, da pessoa, porque você está trabalhando a pessoalidade dos líderes, né? A influência dos líderes que estão por trás daquele negócio. Então, eu tenho isso. Eu tenho dona de loja de decoração, eu tenho dona de marca de moda praia, beachwear lá da Itália, a Cristina Lemus, que é do interior de São Paulo, que é dona da loja Cristina Lemus. Eu tenho uma cliente que é dona de um perfil de Instagram, de embalagens sustentáveis, a encarte embalagens, a íris. E se vocês olharem, cresce, cresce, engaja e o afatoramento vai muito bem, obrigada. Por quê? Porque ela tem uma presença muito forte no perfil. Ela faz vídeos ela mesma, ela faz lives, ela conversa com as pessoas, ela se mostra presente muito ativa ali. Então, as pessoas têm mais confiança, falam com ela no direct e nem por isso o arroba tá lá com o nome dela. E dessa maneira, tem muita gente. Olha, dona de supermercado, aluna minha, que bombou o supermercado da família, um supermercado pequeno, numa cidade pequena, porque trabalha muito a marca pessoal dela própria. E aí, às vezes, o que acontece é que a marca pessoal da pessoa cresce tanto ali dentro do perfil do negócio, que ela expande e cria um segundo perfil e vai trabalhar outras coisas, porque começa a receber pedido de consultoria, de mentoria, de palestra, de fazer curso, tantas outras coisas assim. A marca pessoal acaba virando um segundo negócio. A Clarissa, que é dona de uma academia também, minha aluna, lá em Araxá, ela trabalhou muito primeiro a marca pessoal dela pra alavancar o faturamento da academia. E hoje ela fala que tem duas empresas, né, da academia dela e a Clarissa Nagli, que hoje tá trabalhando um tema que é a paixão dela, que é a questão da maturidade, do exercício físico na maturidade. Espero que eu tenha dado bons exemplos aqui pra vocês. A gente tem exemplos de figuras públicas que também são assim. Por exemplo, a Juliana Mendes Caiado, que é lá do arroba mãe de sete, que é mãe de sete filhos e marca pessoal fortíssima. Então, inclusive, é o arroba mãe de sete e a foto é dela. Paula Abreu, que é arroba escolha sua vida e a foto é dela. Portanto, gente, trabalho de marca pessoal independe disso. Isso é uma decisão tática que faz parte das decisões que você vai tomar na configuração completa aí da sua estratégia de negócio, mas não quer dizer que se restringe a isso, tá bom? Todo mundo aqui é uma marca, todo mundo tem uma fama na praça, todo mundo pode alavancar o próprio negócio com o seu próprio posicionamento pessoal, colocando pessoalidade, humanizando o negócio. E se você é o próprio produto, ou seja, se você vende o seu serviço, a sua hora, ou se você é um expert de infoproduto, então nem se fala, né? As pessoas vão querer pagar mais, vão confiar mais e vão pagar mais caro se você se tratar como uma marca, zelar pelo seu nome como se fosse uma marca, isso vai dar muita confiança e vai vender mais, tá bom? Então, coloca aqui embaixo qual é o seu dilema, e se você hoje, pra gente até fazer uma pesquisa aqui, estatística, se você tá trabalhando o seu nome diretamente, ou se você tá trabalhando com arroba XPTO, arroba alguma coisa, e se você tá inserindo a sua marca pessoal nesse arroba mesmo que seja uma empresa. Eu quero conhecer vocês, as profissões aqui, um pouquinho do que vocês fazem. Posso contar? Então, espero o seu comentário. Até o vídeo de amanhã.